Música Vai acontecer a terceira escolha da Rainha do Arroz Uma festa tradicional que reúne todo o município E eu quero convidar você a vir participar dessa grande festa Lá no Palace Show, dia 4 de dezembro com forró real e forró da galera Aguarda a sua presença, valeu! E lembrando que esse evento, quem é que está ajudando você nesse evento? Essa festa é produzida por mim, por Jessimar e por Roberto Paredão do Som Essa festa vai ser uma festa muito bonita, vai estar iniciada a partir das 7 horas da noite Como é um domingo, dia 4 de dezembro, a gente tem que iniciar cedo Vai ter um desfile com 14 candidatos de todo o município E a gente está trazendo 9 jurados, exclusivamente da cidade de Iguatu Para depois não ter conflitos, por isso que a gente não coloca os jurados da cidade de Cuxelô A gente traz de fora, pessoas de fora para poder julgar e escolher a nova Rainha do Arroz do município de Cuxelô Música Música